O pior de tudo é ver um animador de festa infantil, menino criado com a avó, querer satisfação de uma classe de artista que mais faz pelo povo brasileiro. Antes de cobrar alguma coisa, ele deveria levantar a carreira de cada um de nós e ver o quanto ajudamos as pessoas. Qual a experiência de vida desse pivete, comparado com a vida da maioria de nós do sertanejo? Se o sertanejo não fala sobre a política como ele quer, por que não pensamos como ele o ai? Qual o problema? O que o Felipe Neto falou hoje, esses artistas sertanejos fazem livezinha bebendo cachaça, Primeira coisa, que livezinha é a f*** de pariu. Segundo, que a cachaça que nós bebe nas lives não estamos pedindo pra você pagar. E os artistas populares que cantam forró sertanejo, tenho certeza, contribuíram muito mais com álcool em gel nessa pandemia do que você. Então lava a boca. Esse cara, não o conheço, alguém me ajuda por favor, eu quero me interar do assunto. Mas temos outra treta aí, relacionada a músicos da década de 90. O que está acontecendo aqui, Helder, a gente teve o Felipe Neto criticando os sertanejos, aí o Zezé veio a favor, rolou mais coisa depois disso? Não, por enquanto veio só essa fala do Zezé contra o Felipe Neto, ontem tinha sido o Zé Felipe, filho do Leonardo, e o Gustavo Lima também, ironizou quem é esse cara, por favor me atualizem, e eu não conheço mentira, sabe quem é? O Zezé falando da sermão em Felipe Neto após cobranças a sertanejos. Um dia após a discussão envolvendo o Felipe Neto e os cantores sertanejos, como Zé Felipe e Gustavo Lima e Nayara Azevedo, foi a vez de Zezé de Camargo se pronunciar. O cantor que faz dupla com o Luciano seguiu os colegas e não gostou de ser cobrado sobre se posicionar criticamente contra a gestão da pandemia no país. Ontem o Brasil bateu a marca de 400 mil mortos pela Covid. O pior de tudo é ver um animador, isso o Zezé falando, hein? O pior de tudo é ver um animador de festa infantil, um menino criado com a avó, querer satisfação de uma classe de artista que mais fez pelo povo brasileiro. Antes de cobrar alguma coisa, ele deveria levantar a carreira de cada um de nós e ver o quanto ajudamos as pessoas, Hélder Maldonado. Aí já começa também a entrar na teoria de menino charlinho. Veja bem de onde eu surgi, você foi criado com a avó, você não pode dar opinião porque você não teve uma infância tão triste e pobre quanto a minha. Você não ajuda as pessoas. Ajuda quem? O Zezé de Camargo ajuda quem, meu irmão? O Zezé de Camargo não ajuda nem a mãe dos filhos dele. A mulher tá na justiça contra ele porque, supostamente, ele escondeu os bens pra não dividir na hora do divórcio. Ele ajuda quem? Ele se ajuda. Ele ajuda a si próprio. E só. Até teve músico do Zezé que morreu durante a pandemia. É isso que ele tá ajudando? Fazendo live pra matar os músicos? Zezé é 100% de aproveitamento zero também. Faz tempo, hein, Hélder? Faz tempo. O Zezé é tão zerruela que ele fica com esse papo de que não, eu não falo sobre política. Apoiou o Lula, tava no palanque do Lula, só faltava sentar no colo do Lula, aí ficou bravo com o Lula depois, por uns papos aí que eu não tenho confirmação, mas que eu já ouvi muito de bastidores. E agora depois caiu no colo do Bolsonaro, disse que não fala sobre política. Fala sobre política, sim, cara. Não tem estilo mais politizado que o sertanejo. E não no sentido bom, mas no sentido que eles são muito dependentes de grana, de festa pública, são muito dependentes também de ter contatos bons nas cidades e estados que eles têm, as fazendas deles. Porra, sem o estado, o sertanejo não existe. A gente já falou mil vezes aqui. Isso é um mentiroso, de marca maior. Zezé de Camargo, cara, é uma pessoa que o que ele fala não se escreve. Aí vem lacrar em cima do Felipe Neto. O Felipe Neto, cara, toda a fortuna do Felipe Neto, assim como todo o dinheiro que o Bez e eu temos, veio da iniciativa privada. Não estou dizendo que é crime ter dinheiro vindo do estado. Não estou dizendo que isso é crime. Mas você querer acusar os outros, querer dizer que não é politizado, que não se importa, querer apontar o problema que o estado é dentro da política nacional, sendo que a boa parte da sua fortuna só existe porque você faz show de prefeitura, aí, meu amigo, sério mesmo, vai. Vai trocar ideia com o gado que ouve tua música, porque aqui não cola, não. Felipe Neto, pelo menos, ele pode falar tranquilo, cara, o que eu ganho é com licenciamento de produto, com os meus vídeos no YouTube e com o que eu faço ali, filme, não sei mais o que o Felipe Neto faz, faz um monte de coisa, né? Mas tudo por esforço dele. Se for para colocar meritocracia na jogada, Felipe Neto sai na frente. Tem uma loja de coxinhas, pelo menos tinha, não sei se tem mais, né? Com o irmão. Tem o apoio ao Botafogo. O apoio ao Botafogo. O apoio ao Botafogo com os irmãos Moreira Salles, né, velho? Vamos falar de um assunto que a gente trouxe aqui ontem, do Digão, né? E a gente sabia que o Digão ia responder, do pior jeito possível, porque se ele respondeu a gente, que fez um vídeo, um corte de uma live, falando sobre o encontro dele com o Rodolfo, e que talvez a banda volte, e voltou por causa do Bolsonaro e tudo mais, ele ficou possesso. A gente acabou com o fim de semana do Digão. Ele postou 18 stories falando mal da gente e mandando os abutres virem para cima da gente, os motoqueiros, né? Para uma piada que a gente fez no salão de cabeleireiro, de barbearia, uma barbearia onde adultos que não têm nada a ver com motociclistas, motoqueiros, sentavam em motinhos de criança. Era isso? É, mesmo. Mas aí, o Pelu, para quem não viu o corte da live, ou a live ontem, o Pelu falou num podcast, ali numa entrevista, que estava decepcionado com os Raimundos, com o Digão e Rodolfo, por essa união, justamente como a gente falou, ter sido feita a favor, por causa do Bolsonaro, que roqueiro reaça, era uma coisa que não dava para imaginar, principalmente pela parte toda rebelde e tal, e ele falando de gente do Trump, trumpistas, gostando de Rage Against the Machine, ou seja, não entenderam nada, e ele falava isso do Digão. Aí o Digão respondeu ali no Instagram dele, falando assim, o mesmo discurso de sempre, minha música toca em todos os lugares até hoje, e a sua? Não toca nada, aí você tem que lacrar para voltar a aparecer na mídia, moleque. Falou isso no Instagram. E aí o Pelu respondeu. Respondeu hoje, primeiro aqui num Twitter, falando, acordei com o Digão, dando uma resposta idiota para a minha fala, e bloqueando os comentários para que eu não pudesse responder. Então, aqui vai a resposta. Resposta do Pelu foi a seguinte, galera, deixa eu pôr aqui na tela, grande Pelu, hein? Grande Rastate. Vou falar um negócio, cara, eu fui num programa da MTV do Lobão, o Debate MTV, defender os coloridos, ali naquela época, do Rastate, cara, fui lá defender os coloridos, o Cine, o Rastate, mais uma banda, porque, cara, pô, puta, papo de reaça esse, os moleque não pode, isso aí, esse rockzinho aí, que não faz barulho, que não fala palavrão, que não contesta. Os moleque estão realmente fazendo aquele trabalho que é certo, que é incomodar os véios, tiozão, né, que não tem o que falar, fica enchendo o saco, fica falando mal de funk, fica falando mal de tudo, né, lembrando que o rock nasceu como, da dança do blues, falando de mulher, de pegação, de tudo mais, né, então a gente vai se transformando naqueles véios que falavam que o Elvis era o demônio, também, o satanás, não estou querendo comparar uma banda com a outra, um artista com o outro, mas o comportamento, digão, meu amigo, é uma pena que a sua resposta, a minha crítica, feita a sua falta de posicionamento político, venha desta forma tão rasa e incoerente, clássica de eleitores do Bozo, porém, o que esperar de alguém que acredita que o Brasil vive uma amostra do comunismo, ou que segue dizendo, políticos são todos iguais, e engrossa o caldo dos apoiadores de um presidente incompetente e genocida, não ter posicionamento político, é sim posicionamento político, se calar diante das atrocidades que a gente tem vivido, é sim posicionamento político, deve ser triste ter que responder a isso, atacando o meu trabalho, que por sinal, segue forte, assim como o meu posicionamento, a história cobra, digão, e ela vai cobrar pesado. Gostei da resposta, de verdade, gostei, eu não estou ironizando, achei muito boa a resposta, deixou claro que esse papo de que não tem lado, é um papo de que alguém não quer declarar o próprio voto, mas, ali nos bastidores, a gente sabe muito bem em quem essa pessoa vota, ou o que essa pessoa apoia, já que o próprio Digão deu declarações aí nos últimos meses que levam a crer que ele é bolsonarista sim, sempre culpando um suposto comunismo no Brasil, que o lockdown é comunismo, distanciamento social é comunismo, o vírus é comunista, pessoa entra na paranoia como essa daí, simplesmente já teve a sua cabeça, velho, feita por fake news e zap zap, o cara está imerso no bolsonarismo mesmo se não apertou 17, ele é bolsonarista não praticante, no mínimo, no mínimo isso, aí o Pelu respondeu ali, o Digão, que também, claro, que essas bandas dos anos 90 não gostavam dos coloridos, porque tomaram um espaço que eles já não tinham naquela época, já tinha acabado, o Raimundos nunca sobreviveu à saída do Rodolfo, e nem era tão bom nessa época, eu não gosto de Raimundos, mas, não gosto, mas é a opinião minha, não estou dizendo que não presta, estou dizendo que eu, eu, pessoalmente não gosto, eu pessoalmente também não gosto de restart, tá, mas até aí o Pelu seguiu adiante, cara, esse cara seguiu adiante, foi fazer música eletrônica numa banda chamada Selva, tem feito o trabalho dele, tocado, não ficou preso com uma âncora nos anos 90, igual o Rodolfo e o Digão aí, Digão principalmente, que acha que até hoje, que aquela banda com piadinha de adolescente dos anos 90, faz sentido para alguém hoje em dia, e aí fica isso, fica nessas aí, tocando as mesmas músicas de 30 anos atrás e querendo lacrar em cima de quem veio depois, como se fosse proibido fazer sucesso depois dele, as pessoas acham que assim, não pode, não pode existir nada depois da geração deles, já percebeu isso? Não pode existir cinema depois daquilo que marcou sua geração, não pode existir música, não pode existir TV, não pode existir literatura, bom, era só o que acontecia na sua época, o que acontece depois é tudo ruim, desde sempre é assim, desde sempre é assim, e aí o Digão entrou nessa, o que é um comportamento de conservador e que não combina com o rock'n'roll historicamente, embora nos últimos anos o rock'n'roll tenha ido para esse lado. o rock'n'roll e aí o rock'n'roll e aí o rock'n'roll e aí o rock'n'roll